Bem família boa, mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Estou aqui com a minha netinha, com a minha netinha. Vamos levar a Tayano ao parque, mas nós queríamos ir aí fazer um pique-nique. Só que nós não tínhamos algumas coisas, queríamos um cesto, queríamos também uma toalhazinha. Só que nós também fomos ao Aldi e não encontramos essas coisas. Então nós te disse que o mais importante era levar a Tayano ao parque, nos divertirmos como família, que é o mais importante. Assim como você que está aí desse lado também, aproveite sempre esses momentos. Pequenos detalhes fazem a diferença, tira sempre um momentozinho para a sua família. E por isso, não se esquece, não se esquece do like. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, bora conosco para o parque. Trazemos a Tayano aqui num parque onde tem areia. É aqui mesmo perto da nossa casa, em Breton. E vamos ver. O miúdo está na parte de escorrega, ele está a subir pela escorrega. Não vai dar para descer. Filha, ele está na escorrega. Vai, Tayano, olha aqui. Olha o pai. Vamos lá. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. É aqui. O parque é assim. Tem aqui essa. Tem o bailói. É assim. Tem ali uma senhora conversa, fofoca. Fazer um piqueniquezinho. Este menino aticel da escola com o uniforme. Tem ali com bicicleta, tem ali também. Com cão. Isso, tem ali onde tem aquelas senhoras com os bebês. Filha. Está a gostar? Ela não larga a boneca dela por nada. Esta boneca oferecemos a Tayano no dia das crianças. Anda, anda, anda. É? É? Xiii. Olha no pai, olha no pai. Agora manda um beijo no pai. Manda um beijo. Espera, espera. Vamos ver como é que ela vai sair aqui. Sim. Agora deixa eu soltar. Segura. Segura. Um, dois, três. E vai. Iba. Um, dois. Ela está abrindo. Isso, boa. Vai. Bora. Anda. Mais um. Isso. Outro. Agora subida. Subida, vai filha. Iba. Agora subida. Agora passou, passou, passou. Um, dois e... Mete o pé. Um, dois e... Vai. Isso. Iba. Isso aqui já é muito forte. Passou a frente. Agora vais onde, filha? Não esquece que eu estou querendo a calma. Eu sei que estou a controlar. Liliana, tudo de preto, com esse sol todo. Tem calor. Ela pensa que isso é sujo. É areia. É areia, filha. Vai. Vai. Vamos. O pai também vai. O pai também vai. Vai. Aqui, nos rega. Um. 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 um dois três e não gostou e aí a gente tava chorar porque ela caiu na areia e ela vai dizer que tá sujo quando vai para aí tem razão né filha na área tu vai sujar sim mas faz parte né é isso espero que deixem o like se inscrevam aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui neste canal pessoal e agora gostou desse anda no outro vamos naquele vermelho vamos agora ali naquele vamos lá não sei se calhar só girou um bocadinho não gira sentado sim pai vai sentar esse aqui tá um pouco difícil filha ó agora vamos no outro brinquedo sempre com a filha dela Ajuda, não fa mal, segura só a boneca, isso, Eva, ponha a mão, isso, ponha a boneca, a boneca teve que meter a mão, isso, segura a boneca, segura o bebê, isso, bebê, você durante a boneca a mão aqui, agora bebê tem que meter a mão, Não? Não! 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 Ela já está aqui Ela já está aqui Ela já está aqui Ela já está aqui Espera, deixa eu ver Ah! Ela está olhando para os fãs aqui Espera Espera Isso foi como que caiu? Está no nosso bolso normal, não? O fone já está estragado Estragado, mas olha aí a aventureira Lá vai ela Sozinha, sem medo E com a boneca dela Vamos ver, vamos ver o que ela vai fazer O mais engraçado é que aqui no parque ela está andando à vontade O mais na rua, quando nós saímos até andando só que é com luz E é isso, né? Agora a gente vai Já vamos para casa, viemos mesmo aqui Relaxar um bocadinho Olha, olha, olha Até na aventura Chega filha, vai lá, ele tira, ele tira Deixa ela descer mais uma vez Então, mas fica atrás dela para ela subir Ela está a ganhar independência O que vai acontecer é? Que nós queremos ir, a Tayane não vai aceitar ir para casa Vai chorar Tayane, Tayane filha Aqui, isso Um, dois Nem sinta Uuuu Agora vamos comprar Vamos ir comprar batata Sim Vamos comprar batata Vamos ver É isso, né? Saímos do parque Mas a Tayane não quer ir embora Quer chegar no parque? Olha só Bê de lágrima mesmo Porque não quer ir embora Meu Deus Não Temos que ir para casa Filha, já brincamos E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Deixem o like Que é muito importante O YouTube vai recomendar nossos vídeos a mais pessoas E também nos sigam no Instagram Que vai estar aí embaixo na descrição E até o próximo vídeo